Explodindo a sua cabeça com o pé dele Vai, pro inferno Você tá morto, Boris T-Back E aí, Borisão, foi da hora, hein, cuzão Tamo juntos Caralho, maltezeira Cuidado com o microfone, hein Caralho, maltezeira Você quer pensar o que o Boris tava pensando antes de morrer? Os últimos segundos de vida dele? Pode falar isso, se eu te perguntar as culpas Tá, é porque, na verdade, antes quando o Boris Viu o Damir sendo atacado, ele começou a chorar muito Porque ele começou a perceber que, talvez Eles não estivessem juntos Cumprindo o maior objetivo da vida deles Que era terminar com o diabo E o que tava passando nos últimos momentos de vida? Vendo o Damir morrendo na sua frente? Que eles falharam Maior objetivo da vida deles Talvez não seja Não seja completo por nenhum dos dois Um dos grandes objetivos era Eles completarem juntos como família Como o resto da família E talvez nenhum dos dois esteja Vivo pra completar E com a visão Terrível do seu irmão morrendo na sua frente Completamente desfigurado O Kian Te rouba Qualquer chance De concluir O seu objetivo Caralho Nossa, eu sempre fico muito triste Quando um player morre na mesa Tristeza, gente Que tristeza Vocês veem que algumas tatuagens Que tristeza Tentando o trabalho na mesa